o cara muita aventura nesse corredor aqui no meio da marca você encontra essas construções tudo tomado pela mata tá vendo é tudo tomado pela mata nós vamos tentar entrar lá dentro vamos tentar entrar dentro dessa casa aqui ó para vocês verem aqui por dentro olha isso galera o detalhe em arco lá para dentro da mata ali ó ficou casarão e olha que lindo esse piso o piso aqui da entrada olha essa escada cara que louco subir aqui para ver olha o cipó subindo pela parede um dois três portões bem grandes os portões de ferro com os detalhes aqui de cima aqui dos vidros ó aqui a entrada em arco olha isso cara casa de uma lareira e aí e aí olá pessoal marcel aqui trazendo mais um fpp bacana para vocês pessoal estou aqui na cidade de são pedro interior de são paulo estou indo buscar um amigo que mora aqui são pedro para ir comigo numa usina a usina santa bárbara ela fica na cidade de santa bárbara do oeste ela é uma usina muito antiga então tem muitos casarões tem muitas casas tem antigo cinema tem a igreja tem várias coisas várias construções antigas para poder mostrar para vocês eu quero mostrar para vocês tanto por cima né com o drone contar a história para mostrar para mostrar para mostrar muitas coisas lá a escola uma escola muito linda antiga né a igreja é meu vocês vão adorar esse vídeo vocês vão adorar esse vídeo vocês vão adorar esse vídeo siga em frente tem que fazer o turno aqui ó olha esse olha os casarões cara saia à direita para a rua 3 bom galera olha isso aqui olha só que é a antiga usina antiga usina aqui de santa bárbara do oeste ó olha só olha lá em cima o casarão ó tá vendo olha que lindo cara olha isso é muito grande esse local pessoal temos lá embaixo a o casarão né tem umas casas de colônia essa daqui é igreja e olha o tamanho dessa igreja galera aqui atrás tem mais um casarão tá vendo olha só pessoal tá vendo olha esse casarão e aqui galera olha isso tem uma escada aqui cara vamos subir aqui para ver olha essa escada cara que louco olha só olha o cipó subindo pela pela parede cuidado com o marimbondo aqui cara esse lugar cheio de marimbondo olha isso pessoal tá vendo olha muito bonito os vitrôs muito bonito vamos subir estamos aqui no andar de cima da igreja tá vendo olha aqui de cima a visão que se tem o zemadeiramento aqui tá vendo o zemadeiramento e hoje está parado tudo parado aqui o queijo de ação vamos continuar aqui aqui é a lateral da igreja aqui as janelas estão todas inteiras não tem nenhuma quebrada aqui também aqui na realidade está faltando um aqui só a parte de dentro acho que com certeza devia ficar alguma estátua alguma coisa aqui tá vendo tem pedras ainda tudo feito de pedra o chão foi tomado pela mata tudo tomado pela mata e essa aqui é a igreja da usina Santa Bárbara do Oeste vamos entrar olha isso galera olha o tamanho desse vão olha a rachadura lá já olha a rachadura aqui olha o tamanho logo logo desaba isso aqui olha ali devia ter vitrôs né não tem mais nada aqui é a entrada olha a largura que é essa entrada temos aqui um uns tijolinhos né bom vamos entrar então vamos entrar na igreja olha que igreja linda pessoal olha só o tamanho dessa igreja olha só tem a parte de cima ali que tinha uma escada aqui com certeza tá vendo aqui ó foi tirada a escada pra poder subir nessa parte superior toda feita toda feita de tijolo olha só inteira feita de tijolos cresceu uma samambaia aqui ó crescendo nos tijolos a samambaia olha o espaço como era grande né porque você tem uma ideia de como era grande é um galpão gigante hoje só a estrutura mesmo e a cruz né olha aí e esta aqui é a cruz né bom nós estamos agora na parte onde foi construído um cinema na época essas estruturas que vocês estão vendo aqui ó era um cinema né olha só que bacana aqui um cinema e lá em cima vocês conseguem ver ali ó uma farmácia ali era a farmácia aqui é do pessoal que morava aqui nas colônias olha lá então esse daqui é a estrutura do cinema né aqui da usina Santa Bárbara olha só pessoal aqui você já vê a entrada você vê umas portas grandes ó olha isso umas portas bem grandes né os batentes aqui ó a construção em arco olha isso construção em arco tem uns umas TVs antigas aqui ó olha que bacana é que era cinema já tinha até TV naquela época olha isso galera um banheirinho aqueles lá que você mijava de pé você urinava de pé né olha só olha isso galera aqui é a outra parte do cinema e aqui também foi baile né eles usavam esse aqui como cinema e como baile na época olha lá caixas de som é bem antiga né olha lá tem uns desenhos na parede legal os portões de ferro né ó os portões de ferro com os detalhes aqui de cima dos vidros de ferro também tá vendo ó aqui ó nem mexe mais você vê os detalhes olha os detalhes do portão tá vendo bacana né aí pessoal aqui então você vê que bem na frente ó um dois três portões bem grandes né tudo trabalhado em arco esse aqui era o cinema aqui da da usina e aqui tem mais uma casinha né na lateral de apoio alguém devia morar aqui ó e aqui uma área bem grande ó você olha aqui uma área bem grande tá vendo então quantas pessoas né não veio aqui pra se divertir naquela época aí faz aí um século já isso né bom agora nós vamos pra escola onde nós tivemos autorização de entrar pra mostrar pra vocês vocês vão ver que escola bacana muito grande né uma escola aqui das crianças aqui daquela época as crianças que moravam aqui na aqui na colônia que vocês viram nós vamos mostrar lá dentro pra vocês nós chegamos agora na escola aqui da usina Santa Bárbara essa escola ela tá fechada não pode ter visitação né nós demoramos aí bastante tempo pra arrumar uma autorização pra mostrar essa escola pra vocês tá então vocês vão ver que bonita que ela é né realmente a arquitetura dela você vê que é uma arquitetura antiga né eu vou mostrar pra vocês aqui ó que vocês estão curiosos né vocês vão ver peraí vamos chegar aqui mais do lado quero mostrar começar na frente dela na frente da escola olha só essas paredes as paredes o desenho das paredes é muito bonito né os desenhos são lindos e pessoal vocês vão ver agora a escola da usina Santa Bárbara olha isso pessoal então eu vou mostrar bem com calma pra vocês né essa escola você vê que realmente parece aquelas escolas de filme americano né escola antiga né olha lá o desenho da entrada ali ó a frente ela é bem trabalhada bem trabalhada a frente que isso aqui ó tem logo na frente tem esse marco aqui né tem um é uma coluna romana né muito interessante ó tem outra ali ó olha que lindo pessoal que bacana olha isso e lá em cima ó tinha o nome da escola dá pra ver as marcas né eu não sei o nome da escola hoje mas eu vou colocar vou pesquisar e vou colocar aí pra vocês então você vê os desenhos aqui ó feito na no próprio concreto né aqui a escadinha ali outra escada tá vendo olha o tamanho da porta né as portas eram muito grandes né meu antigas ó olha essa aqui o tamanho dessa janela olha o tamanho da janela porta bandeira ó em ferros é como eu disse aqui tá sendo cuidado ela só não tá pior por causa que tem pessoas que moram aqui em volta tá vendo que toma conta é realmente proibido a entrada aqui ali a porta bandeira é porta bandeira ali então tem várias tem outra ali é isso mesmo porta é porta bandeira mesmo porta bandeira aqui ó é uma porta bandeira olha lá bacana e ali tem outra na outra ponta outra porta bandeira estado de São Paulo do município e do Brasil né isso vamos entrar então olha isso galera olá pessoal olha aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês vídeo vídeo novo no canal galera e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas construções de mais de um século aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste olha que paisagem bonita pessoal estamos aqui na cidade de Santa Bárbara e vocês vão conhecer o casarão vocês vão conhecer a igreja o cinema a escola onde estudavam os filhos dos trabalhadores eu vou mostrar com detalhes lá por dentro pra vocês e também vou mostrar por dentro um casarão colonial do chefe do engenho olha isso pessoal vou mostrar a capela perdida na mata e a piscina da casa grande tudo isso num vídeo só pessoal vamos chegar mais perto aqui ó aqui nós estamos bem na entrada da usina Santa Bárbara tá vendo já tem os dizeres aqui muito bem preservado tá vendo vamos passar aqui pelo meio que eu quero mostrar pra vocês logo em frente nós vemos passar aqui no meio dessas árvores nós vemos um casarão lá no fundo tá vendo vamos chegar mais perto passar por aqui tem uma cerca vamos passar por cima da cerca pessoal este casarão que vocês estão vendo nada mais é do que a escola pessoal isso mesmo é a escola onde os filhos dos trabalhadores estudaram durante décadas aqui olha só que bacana e eu vou mostrar essa escola tanto por fora aqui mas no final do voo eu vou mostrar ela por dentro pra vocês tivemos autorização de entrar aí dentro pra mostrar pra vocês com detalhes essa escola então vocês não podem perder vou continuar aqui ó fazer o turno ali a gente vê a estrada a estrada velha de Piracicaba né é bem na frente a gente vê essa construção magnífica eu quero mostrar pra vocês agora uma fotografia de antes de quando essa escola funcionava olha só vamos travar aqui travou uma imagem agora eu quero mostrar pra vocês olha só essa foto olha que linda quando essa escola funcionava tinha até uma rua aqui né você vê passava uma rua bem aqui na frente da escola interessante né como que a paisagem muda em volta né ao longo de décadas muitas coisas mudam só os prédios mesmo eu continuo os mesmos mas em volta do local realmente se modifica bastante olha que bacana aqui na frente olha só olha que bacana parece uma coluna romana tá vendo olha que lindo realmente muito bonito pessoal essas instalações elas são as antigas instalações do grupo escolar coronel Luiz Alves ela fica às margens da estrada velha de Piracicaba né e ela é datada essa construção de 1922 é uma verdadeira escola de fazenda né então quem já estudou aqui nessa escola e tá assistindo esse vídeo põe aqui nos comentários eu já estudei aí ou se você não estudou mas tem seus pais estudaram coloca aqui nos comentários é muito bacana enriquece muito o nosso vídeo vamos continuar aqui que agora eu quero mostrar pra vocês esse outro lado pessoal vamos passar por aqui por cima das árvores a usina Santa Bárbara foi uma das principais do estado de São Paulo ela está situada a 2 quilômetros do centro de Santa Bárbara do Oeste a história da antiga usina tem início há mais de 100 anos olha só como ela é antiga ela começou lá em 1877 e essa pessoal é a igreja principal aqui da usina onde os trabalhadores vinham fazer suas rezas né suas orações vamos chegar mais perto aqui ó olha só tem a cruz aqui ainda está em ótimo estado né olha só vamos descer um pouco mais é muito grande essa igreja pessoal é capela o nome dela é capela Nossa Senhora de Fátima e a datação dela realmente a data dela é da mesma época da escola 1922 que eu vou contar a história né pra vocês o porquê disso olha só aqui a gente já vê a porta lá dentro olha só bem grande mesmo realmente é linda e eu quero mostrar um detalhe pra vocês daqui ó daqui de trás vamos chegar por aqui ó que eu quero mostrar olha lá embaixo a gente já vê toda ela é toda rodeada né de árvores em volta muito linda olha lá embaixo a gente já vê uma estrutura já vamos chegar lá que eu vou mostrar pra vocês que estrutura é aquela e aqui ó bem aqui onde vocês estão vendo aqui tinha uma estátua isso mesmo o famoso Santão é chamado de Santão era um Cristo Redentor que ficava aqui na frente da igreja e hoje ela fica bem na entrada aqui da usina né que é muito conhecida é chamado de Caminho de Flamboyant olha só aqui onde ela ficava tá vendo bem aqui onde eu tô mostrando pra vocês olha lá a estrutura que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco né olha só e aqui é o Caminho de Flamboyant que é a entrada aqui da usina olha que lindo realmente um lugar muito lindo pra poder vir com a família tirar fotografia olha só esse é o Caminho de Flamboyant e esse é o Cristo onde está agora o Santão né famoso Santão aqui da usina olha só que lindo que ele é vale muito a pena vir aqui pra tirar foto com ele ele está lá nesse momento vamos continuar aqui que eu quero mostrar pra vocês o outro lado aquela estrutura que vocês viram de longe tá vendo vamos passar aqui por baixo pessoal como eu estava dizendo a usina teve início há mais de 100 anos quando o Major João Frederico Heder adquiriu do Barão de Tatuí ele adquiriu áreas da fazenda São Pedro isso mesmo o nome dessa fazenda era São Pedro o que marcou o início da fase canavieira da cidade olha que bacana e esse aqui na sua frente aqui pessoal é o cinema da usina o antigo cinema da fazenda São Pedro olha só que bacana vou chegar mais próximo aqui ó é uma construção feita de 1950 galera olha só vou chegar mais perto aqui chega aqui dentro quero mostrar realmente os detalhes pra vocês dá pra ver aqui ó dá pra ver os portões são portões de ferro muito bonitos né são três portões muito bonitos eles estão ainda em pé aqui vocês já devem ter visto já mostrei pra vocês aí dentro como que é e eu quero mostrar pra vocês agora por fora pra você ver a beleza como que era lindo esse cinema pessoal esse cinema ele foi construído numa época em que os filmes em 16mm propiciavam a abertura dessas salas de espetáculos então haviam salas dessas no interior inteiro em várias usinas vários lugares várias fazendas de café também haviam muitos cinemas também então é muito bacana a gente ver a história a gente ver quantas pessoas vieram aqui assistir filmes aqui nesse local realmente era muito legal eles construíam uma cidade realmente para os trabalhadores um cinema tinha igreja muito bacana a farmácia que vocês vão ver daqui a pouco a farmácia dos trabalhadores olha só vou passar o entorno aqui ó e uma arquitetura muito linda olha só arquitetura muito bonita e lá embaixo bem na frente a farmácia vamos chegar até lá quero mostrar para vocês a farmácia olha só daqui a gente já consegue perceber que a farmácia ela está bem mais destruída do que o cinema olha só a estrutura dela chega mais perto aqui a impressão que se tem está sem os telhados vou chegar mais perto dá para ver lá dentro muito matagal aqui dentro o matagal realmente tomou conta a impressão que se tem é que pegou fogo a impressão que eu tenho aqui é que pegou fogo esse local muito estranho isso né olha lá olha só isso aqui foi uma farmácia quantas pessoas não vieram se medicar aqui né quantas pessoas aí trabalhadores aqui do local da época né quantas pessoas não moravam aqui né aqui também tinha campo de futebol o pessoal fazia esporte aqui era muito bacana era realmente completo né quando os senhores faziam esses os donos da usina faziam a usina eles realmente construíam tudo que podia para o bem estar dos funcionários né olha só vamos chegar para cá pessoal continuando a história né quando o João Frederico Heder adquiriu as terras da antiga fazenda São Pedro ele montou no ano de 1883 o primeiro grande engenho aqui em 1899 foi inaugurada a destilaria de álcool olha só que bacana em 1902 a destilaria começou a dar lugar a usina de açúcar e álcool inaugurada aí dia 25 de julho de 1914 galera e essas aqui que vocês estão vendo são as casas da colônia aqui da usina é uma colônia que fica bem em frente da usina né e tem um corredor nessa rua aqui você vai ver ao longo dessa rua são várias casas bonitinhas e todas elas morando famílias pessoal olha que bacana até hoje morando famílias uma casa que serviu que está aí há mais de 100 anos né morando os trabalhadores aqui da usina e hoje até hoje tem pessoas morando aí olha só que bonitinhas as casas parece aquelas casas dos Estados Unidos né portãozinho baixo um jardinzão comprido realmente uma qualidade de vida tem aqui só verde em volta olha que bacana vamos continuar aqui são várias são várias casas então eu achei muito interessante isso pessoas ainda morando aqui cuidando né do patrimônio e aqui pessoal pra cá eu quero mostrar pra vocês tem um casarão colonial aqui pra esquerda tá vendo aqui tem mais casas olha que lindo realmente muito bacana né e ali na frente tem um casarão colonial que pertenceu ao diretor aqui da usina e ele pessoal é muito lindo além de grande claro né pertenceu a um diretor aqui da usina então realmente era uma casa colonial né bem de frente à usina né pra poder ter a visão dos trabalhadores então vocês vão ver e hoje ó ela está no meio da mata olha só a casa está no meio da mata pessoal vamos chegar aqui ó aqui a gente já consegue ver ela olha que bacana vamos chegar mais próximo que eu quero mostrar pra vocês com detalhes no final do voo aqui vai ter imagens lá de dentro então vocês não podem perder no final tem imagens lá de dentro vamos chegar pra cá ó chegar mais perto aqui ó passar aqui por cima da cerca você vê que tá o matagal realmente tomou conta aqui do local eu vou mostrar agora pra vocês pessoal uma imagem antiga da usina olha só e bem ali ó olha onde tá a casa essa é a casa do diretor fica bem em frente à usina tá vendo aqui a gente consegue enxergar melhor onde ela está e hoje pessoal ela tá aqui ainda de pé olha que bacana e olha só o número ali que colocaram 666 meu já pra ficar sinistro realmente vocês vão ver depois eu vou entrar aí dentro e mostrar com detalhes pra vocês pessoal vamos fazer a volta aqui ó olha a arquitetura dessa casa chega mais perto aqui das paredes olha só tem as colunas aqui ó chegar mais perto aqui vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro tem um telhadinho aqui em cima tá vendo um telhadinho ainda tem bastante telha vamos atravessar aqui atravessar olha que bacana pessoal estamos literalmente dentro aqui do terraço com o drone e olha só a visão que nós temos de fora né a usina inteira ali ó do outro lado fazer o torninho olha só tudo matagal você vê a rua na frente o matagal realmente tomou conta aqui do local eu vou mostrar agora pra vocês uma imagem olha só vamos chegar mais perto aqui ó fazer um zoom aqui um chafariz aqui tinha um chafariz imagina que lindo bem ao lado aqui da casa um chafariz e hoje tá tomado pela mata quase não consegue enxergar ele vamos aqui pra trás vamos explorar um pouco mais esse casarão passar aqui pelas paredes olha só que bonito pessoal aqui atrás a gente vê que realmente tudo tomado pela mata temos uma estrutura aqui atrás fazer o torno aqui eu fico imaginando o chefe da usina morando aqui com a família como o lugar devia ser lindo naquela época já é bonito hoje você imagina antes olha só que bacana todo cheio de árvores em volta você vê aqui a parede fazer o torninho olha essas janelas não olha só essas janelas os cipós vários cipós caindo pela janela tá vendo realmente a natureza tomando conta do que é dela faça aqui por cima do telhado passar bem do ladinho quero mostrar pra vocês os telhados aqui ainda tem bastante telha tá vendo ainda tá bem como eu disse tem partes aqui da usina que ainda tá bem conservado vamos passar por aqui olha só tem a chaminé uma chaminé vamos chegar pertinho lá essa chaminé pessoal vocês vão ver depois no final eu vou mostrar pra vocês a lareira que tem que dá aqui pra essa chaminé olha que bacana só aqui mesmo pra você ver os detalhes da chaminé tão pertinho assim olha só e olha a visão olha a visão que o chefe tinha da usina realmente muito bacana vamos passar pra cá quero mostrar pra vocês aqui pro outro lado vamos aqui por cima agora procurar um caminho aqui pra subir peraí aqui por cima fazer a volta aqui ó procurar um lugar pra sair daqui que eu tô realmente fechado aqui ó as árvores tudo fechando não tem por onde ir agora deixa eu ver deixa eu ver aqui por baixo não por aqui não dá fazer um turno aqui vamos procurar um lugar aqui pra sair que eu quero mostrar pra vocês a usina pessoal mas antes eu preciso sair daqui primeiro né olha lá olha que interessante em cima da caixa d'água cresceu uma árvore tá vendo olha só muito bacana isso né a gente se surpreende com o que a natureza faz né vamos passar por aqui ó literalmente voando como um pássaro aqui em turno das árvores olha só que bacana passar aqui por cima né eu quero mostrar pra vocês a usina agora mas antes ó pro lado do de cá desse lado de cá tem as as casinhas das colônias cadê? cadê? as casas ali olha só que bacana tá vendo? essas casinhas tem moradores tem famílias morando aí né e é onde eles tomam conta hoje então elas estão muito bem preservadas são casinhas lindas realmente as casinhas e aqui pessoal olha só eu quero te apresentar a usina Santa Bárbara do Oeste olha que bacana pessoal muito linda essa usina eu vou mostrar um pouco das estruturas aqui pra vocês né esse aqui tinha um teto aqui em cima com certeza ó olha lá eu vou passar aqui por baixo pra ver ó ali é a usina pessoal como eu tava dizendo a usina de açúcar ela foi inaugurada em 1914 e funcionou até 1995 isso mesmo pessoal até 95 quando ela foi desativada mais tarde ela foi vendida né e em 2005 os novos proprietários que compraram aqui eles doaram parte dela pro município aqui de Santa Bárbara do Oeste fazer um turno aqui nessa estrutura passar por aqui essa parte que vocês estão vendo aqui pessoal é o pátio recentemente ele foi feita aqui uma reforma né de um trecho da parte externa dos galpões e isto possibilitou a realização de festas e eventos da cidade aqui no local eles realizam aqui também aquela encenação de Corpus Christi sabe aquela encenação então é um lugar que a prefeitura organizou está organizando pra poder ter festas da cidade é um lugar muito bacana realmente o morador aqui da cidade pode vir pra poder conhecer melhor a sua história né esses barracões enormes eles contam muito da história da cidade então pessoas as famílias que nunca vieram que moram aqui na cidade é uma boa ver que dia né quais são as datas dessas festas pra poder comparecer aqui olha só fazer o turno aqui agora nós vamos ver uma parte das estruturas olha isso toda a estrutura imagina que tem um século essas estruturas aqui olha só que bacana fazer o turno aqui ó aqui a gente já tem uma ideia do tamanho né e da importância que ela teve aqui pra cidade de Santa Bárbara do Oeste e região com o passar dos anos a usina Santa Bárbara foi propriedade da família Alves de Almeida do grupo Ometo e do grupo Coçã passou por uma série de mudanças reformas e ampliações da infraestrutura pra intensificar a produção de açúcar e do álcool vou mostrar agora pra vocês umas imagens antigas dela olha só olha só imagens preto e branco antigas aqui da usina tem várias imagens aqui ó de quando eles fatinha a produção estava a todo vapor as chaminés ali olha só que bacana vou mostrar imagens lá internas ó dos trabalhadores lá dentro nas moendas né olha só que bacana aqui imagens atuais olha só o tamanho do galpão pessoal e esse aqui é o trem que vinha que passava trem aqui pessoal passava a Maria Fumaça pra poder pegar a produção e levar pro seu destino olha que bacana vamos chegar mais perto aqui que eu quero mostrar bem de perto essas estruturas pra vocês quero mostrar como que é construído ela tá vendo olha só a gente vê que ela é feita toda de tijolinho né geralmente as usinas né essas usinas antigas era feita assim ó com esses tijolinhos e o que me surpreende é a quantidade de janelas olha só olha quantas janelas tinha esses barracões né hoje não tem os vidros mais né você vê só a estrutura de ferro vamos passar por aqui ó passar aqui pro outro lado que agora pessoal aqui do outro lado eu quero mostrar pra vocês a cereja do bolo aqui da usina Santa Bárbara do Oeste isso mesmo pessoal o casarão olha só vamos chegar mais perto aqui que eu quero mostrar pra vocês bem de perto olha só que lindo logo a entrada né aqui era um jardim grande né até chegar a casa esse casarão ele é mais conhecido como a casa grande né ele foi ele pertenceu ao coronel o coronel Luiz Alves de Almeida datado aí em 1922 e olha só chega mais perto aqui tem um poste aqui olha esse poste parece aqueles postes de filme que vemos né que estava bem ornamentando no jardim olha isso a escada chega mais próximo aqui pra vocês verem olha que lindo realmente os balaústres ali em cima olha só vamos chegar mais perto aqui ó tem uma porta aberta aqui vamos ver se a gente vê alguma coisa pessoal ele pessoal fala que nesse casarão tem um túnel aqui por baixo da terra né que liga até a usina então o coronel ele não passava aqui por cima né pra ir pra usina ele ia por esse túnel olha que interessante pessoal muito bacana né olha só você vê a arquitetura de frente ó aqui é um portão de ferro né você vê que tá tudo aqui ainda esse casarão ele pertence ao município aqui de Santa Bárbara e eles querem fazer aqui futuramente a casa da cultura então a ideia deles é fazer a casa da cultura aqui um lugar realmente muito bacana e muito bem preservado ainda né vamos passar por aqui ó aqui na frente conseguimos ver uma estrutura aqui no chão tá vendo parece uns murinhos de pedra uma escadinha né de pedra olha só que bacana e cheio de mato em volta pessoal tem pessoas que cuidam aqui desse local né então tem câmeras em todo lugar e nós tivemos autorização de filmar aqui tanto aqui quanto a escola que vocês vão ver daqui a pouco né que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco e olha só os detalhes pessoal olha só que bacana os detalhes vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui atrás vamos chegar pra cá ó ó aqui a gente já vê ó tem várias árvores é fechado por árvores aqui ó fazer o torno aqui ó aqui tem um murinho olha só tem um portão tem um portão vamos chegar mais perto pra ver chega mais perto aqui pra ver um portão o murinho segue com um portão aqui ó e você vê realmente tudo construído naquela arquitetura né antiga olha que lindo olha que lindo pessoal muito bonito essa parte olha só você vê a parte de trás do casarão olha isso que bacana galera vamos chegar pra cá agora quero mostrar pra cá esse outro lado pode ver que atrás do casarão tem várias construções tá se vocês sabem o que que eram aqui põe aqui nos comentários né o que que eram essas construções aqui eu sei que tem uma farmácia aqui dentro que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também essa farmácia né que era a farmácia aqui do do coronel do pessoal né do que dos chefes aqui da usina a outra farmácia que eu mostrei lá pra vocês era dos trabalhadores olha isso então tinha duas farmácias e essa daqui é a piscina e olha só essa piscina como é linda eu vou chegar mais perto vou mostrar pra vocês esse detalhe né que está ornamentado aqui na piscina vou chegar mais perto aqui ó olha só pessoal colar aqui um leão isso mesmo um leão olha que imagem linda pessoal um leão ornamentado sai a água com certeza dali né a ideia era essa olha só fazer o torninho aqui a gente vê a escadinha e olha só como ela tá hoje olha isso já pensou isso aqui depois de restaurado como fica lindo muito bacana né pessoal vou passar aqui olha só tá vendo e agora eu quero mostrar pra vocês o outro lado olha ali ó bem ali no fundo quase que escondido pelas árvores a gente vê outro casarão vamos chegar lá perto vamos chegar mais perto ó bem aqui bem ao lado né do casarão do coronel tem esse outro casarão aqui olha só passar aqui no meio das árvores tá vendo pessoal esse casarão você vê que é bem grande também né ele pertencia a governanta aqui da fazenda na época né eu vou mostrar pra vocês umas imagens olha só o terraço né aqui embaixo a escada tá vendo a escada a janela aqui a cozinha você vê o armário ali do lado aqui os azulejos olha só que bonito os azulejos e a escada de frente a mesma escada tá vendo então algumas imagens internas aqui da casa muito grande né por sinal e aqui você vê outras casinhas conforme você vai andando pelo terreno você vê outras casinhas espalhadas aqui por aqui mas o que eu quero mostrar pra vocês pessoal está aqui escondido na mata vamos subir aqui um pouquinho quero passar por cima aqui da copa das árvores pra ver se eu encontro essa construção que eu quero mostrar pra vocês vocês vão adorar pessoal olha só ela tá realmente escondida aqui na mata você vê os prédios lá embaixo né a cidade tá realmente chegando aqui próximo da usina olha isso fazer o turninho ah achei achei olha isso pessoal olha que linda essa capelinha escondida literalmente escondida aqui na mata olha só vou chegar mais perto que eu quero mostrar pra vocês né quero chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês umas imagens também internas né olha só que linda pessoal essa é a capela de São Luís olha que bacana o nome dessa capela é capela de São Luís e aqui vamos chegar mais aqui por cima não dá pra me abaixar muito com o drone mas agora daqui eu vou mostrar algumas imagens algumas fotos lá de baixo olha só olha que linda essa igreja pessoal olha isso perdida literalmente aqui na mata olha os detalhes né da arquitetura olha por dentro o vitral olha que lindo os bancos os bancos ainda se encontra dentro dela né e o altar olha só que bacana uma capelinha linda fala a verdade e aqui ó como eu estava dizendo a construção está chegando pode ver vários condomínios né chegando aqui próximo ao terreno aqui da usina eu vou fazer o torno aqui e mostrar aqui pra vocês uma panorâmica do local inteiro aqui ó fazer um torno aqui ó cadê a igrejinha aí a igrejinha tá aqui embaixo olha lá realmente tá bem escondida na mata né pessoal e ali ó tá vendo tem umas casas de condomínio ali embaixo pessoal fica o caminho das flamboyã que eu mostrei logo no início do vídeo né onde fica o santão aquele Cristo que ficava na frente da igreja olha que bacana pessoal uma curiosidade aqui dessa cidade de Santa Bárbara do Oeste é que ela foi ela é uma das raras cidades brasileiras fundadas por uma mulher dona Margarida da Graça Martins que em 1817 iniciou os trabalhos na fazenda né que daria origem ao núcleo urbano da cidade olha que interessante pessoal há relatos que em 1812 havia um rústico moedor de cana aqui né movido por animais e é lá que começou então é raro isso né uma cidade fundada por uma mulher e eu quero mostrar pra vocês eu falei no começo do vídeo que eu ia mostrar a outra farmácia que tinha aqui do coronel essa aqui pessoal tá vendo ó essa construção aqui embaixo é a farmácia que tinha aqui do coronel aquela que vocês viram que eu passei por cima lá que tava sem telhado aquela era dos trabalhadores aqui da usina e essa daqui era exclusiva pro pessoal que comandava a usina né pro coronel pro chefe aqui da usina então era o pessoal a família deles que utilizavam essa farmácia olha só que bacana passar por aqui ó a gente vê a lateral aqui do casarão aqui tem o corredor olha só que terraço lindo pessoal você imagina né as pessoas as mulheres as famílias aqui nesse terraço olhando pra frente né vendo a usina né que você tinha a visão da usina inteira né olha que bacana fazer um torno aqui ó é muito grande esse casarão realmente vamos passar por aqui vamos aqui por cima aqui das árvores que eu quero mostrar pra vocês outra parte aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aquela casinha ali no meio das árvores ali era um escritório era um dos escritórios aqui da usina mas não é lá que eu quero mostrar pra vocês não eu quero mostrar esse daqui ó descer um pouco aqui com o drone esse daqui ó aí vamos ver aqui tá vendo ali a gente consegue ver já uma estrutura esse aqui é um marco aqui da usina vamos chegar mais perto aqui ó olha só que bacana pessoal o marco aqui da usina né eu quero mostrar bem de perto aqui pra vocês chegar bem pertinho olha só que bacana galera então aqui ó tem os dizeres aqui na parte superior vou chegar mais perto aqui quero ver se eu consigo enxergar não não consigo enxergar não se vocês conseguirem enxergar pessoal dão um pausa e vê se vocês conseguem ler eu não consegui ler aqui embaixo tem uma imagem né acredito que essa imagem é uma imagem do coronel né uma homenagem a ele e aqui na frente temos como eu disse pra vocês o escritório né tá muito bem conservado pessoal se vocês ainda não me seguem lá no instagram eu tô sempre trazendo as aventuras primeiro lá e depois eu trago aqui no canal então dá uma passada lá no meu instagram eu vou deixar o endereço aqui embaixo marceljurado1 dá uma passada lá me segue lá que todas as fotografias vídeos que eu faço dos lugares que eu vou das aventuras que eu vou eu ponho o primeiro lá beleza e se vocês ainda não me seguem se vocês ainda não são inscritos aqui no canal e vocês gostaram desse vídeo eu tenho vários outros vídeos iguais até melhores que esse em lugares muito interessantes né dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e não acabou não daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o vlog de dentro da escola vocês vão ver com detalhes lá dentro da escola e o vlog do casarão do diretor da usina do chefe aqui da usina então vocês vão conhecer esses dois locais beleza e até agora eu tava aqui dentro fazendo um FPV com meu óculos de realidade virtual dentro do carro no ar condicionado né todas essas imagens que vocês viram até agora estava aí né trazendo pra vocês aqui de dentro beleza um abraço a todos vocês fique agora com as imagens de dentro da escola aqui da usina e de dentro do casarão do chefe aqui da usina beleza então te aguardo até daqui a pouco tchau tchau vamos entrar então olha isso galera ó a porta de madeira os batentes ainda bem que tem pessoas que cuidam hoje né porque ela não ela vai ficar assim ela não não vai se deteriorar mais do que está e aí entrava aqui a secretaria né você vê a o guichezinho aqui ó a janelinha olha lá e a janela é muito grande realmente ficou surpreendido com o tamanho que eles faziam as portas e as janelas né olha lá em cima o arco né ela é toda feita no arco aqui em cima a gente vê ó é umas correntes onde era pendurado o lustre né olha só o telhado já está decaído né aqui uma sala mais uma sala e olha todas as janelas grandes o mesmo estilo de corrente lá em cima aqui outra salinha vamos mostrar bem rápido pessoal que tem muita coisa para mostrar elas são bem parecidas essas duas salas o taco de madeira ó taco todo feito de madeira né as janelas essa porta aqui já está condenada mas olha olha só aqui ó pessoal passa para esse outro lado olha lá daqui a pouco a gente vai para essa outra parte da escola vamos vir aqui aqui tem outra salinha né aqui os pisos já tiraram os pisos ó tá vendo os pisos já saíram já tiraram daqui né ó os batentes essa sala era grande hein olha o tamanho dessa sala e o piso está abaixo né hoje está no tijolo mas ó era assim os pisos está vendo era todo de madeira e aqui com certeza ficava a lousa né e vários várias correntes onde ficavam as lâmpadas penduradas e as janelas que impressionam aquelas janelas que a gente vê de fora bem a entrada alguns paralelepípedos isso aqui é antigo hein o quadro negro com certeza ficava por aqui ó ficava nessa parede aqui tem um quadro ainda de força quadro de força vamos ver nessa porta aqui ó a gente já vê a parte de de fora olha que bacana olha só os detalhes aqui ó ele é feito hoje está tudo cheio de teia de aranha né mas olha como é bacana a maneira que é feita essa coluna né toda detalhada tá vendo uma cor meio amarelada com o tempo né olha lá meu era muito mais bonito né essas construção hoje é tão simples né eles fazem algo tão simples e antigamente se fazia assim além de bonito é algo que dura muito ele se preocupava muito com isso né com a durabilidade e hoje não quanto menos durar melhor hoje agora o que eu gostei foi desse piso pessoal olha que lindo esse piso olha que piso lindo é o piso aqui da entrada tá vendo os detalhes aqui ó olha isso piso piso de escola relembra realmente escola aqui outra sala olha o tamanho dessa sala uma janela essa janela de correr janela de correr e aqui a frente olha a paisagem que a pessoa tinha ali na frente a gente vê os dizeres usina Santa Bárbara e olha só pessoal olha o tamanho dessa sala vamos aqui pra fora pra ver aí ó todo em arco e eu gostei desses detalhes aqui ó ela é parece que é por blocos né tá vendo aqui outra escadinha essa escadinha tá vendo nós entramos por aquela escada isso aqui é o quintal né aqui é o que as crianças ficavam brincando né é o playground da NED hoje né as crianças ficavam aqui na hora do intervalo olha que bacana essa sala é grande tem outra sala muito grande aqui que é bem do lado ó outra sala grande olha só realmente impressiona o tamanho né são duas salas aqui olha só de uma pra outra tinha uma uma porta que é que ia de uma pra outra muito interessante né e agora pessoal nós vamos pra parte de trás da da escola a parte de trás aqui nós já passamos vamos tomar cuidado aqui com essa porta olha só essa porta cara olha as ferragens tá tudo aqui ainda ainda tem vidros inteiros ainda aqui ó vamos passar por aqui aí e aqui o que seria seria a parte da merenda deve ser né que a parte da é o que dá a impressão que aqui é o corredor que as crianças saiam da sala de aula e ia pra merenda aqui tem uma cobertura uma cobertura de madeira e vinha pra cá olha isso toda trabalhada olha aqui H é um H isso aqui a impressão que eu tenho é que é um H né é isso H N N ou H H N I sei lá H parece H né olha isso os detalhes aqui da parede e aqui o corredor ó não mas não é olha lá toda todas as colunas tem esses detalhes ó tá vendo as colunas tem tem esse detalhe todas elas vamos passar aqui vamos aqui pra dentro aqui parece mais uma sala mais uma sala aqui ó estamos com uma lanterna aqui mas a lanterna não tá tão boa pessoal olha só temos aqui mais uma sala na parte onde era a cantina uns colchão rasgado ali vamos explorar aqui tudo pra vocês será que é uma cozinha acho que era do outro lado eu acho que era do outro lado é será que o refeitório era aqui olha aqui é banheiro aqui ó aqui com certeza tem morcego mas engraçado a porta é baixa aqui ó tá vendo a porta é baixinha desse banheiro uma pessoa alta bate a cabeça aqui não tem morcego não tá com cara de ser por esses lados não é aqui aqui era a cozinha opa tem bicho aí em cima é pássaro eleveu um susto agora é um pássaro grande você viu o barulho que fez aí aqui era a cozinha da escola tem aqui os armários onde colocava os mantimentos olha aqui onde ficavam os mantimentos tinha até uns buracos olha que bacana é um respirador olha esse então aqui era onde colocava os mantimentos aqui as pias cara que legal imagina aqui é onde ficava a merendeira é dá até saudade daquele tempo de escola né cara ó ó então aqui a parte aqui aqui era uma outra área né aqui é a dispensa dispensa tem até os ferros aqui onde colocava as onde eles colocavam as prateleiras é é isso mesmo então esse lado aqui era o lado da cozinha da escola olha isso como eu disse né tem pessoas que cuidam aqui do local então por isso que não tá pior essa escola porque senão já era pra estar realmente muito pior ó outro banheiro aqui ó até o esse aqui era banheiro masculino ó tem um mictório aqui mais um banhinho aqui eles tomavam a ducha aqui ó parece que não não tinha aqui a privada ali ó privado o buraco da privada realmente é uma escola do interior né uma escola do interior isso aqui realmente muita gente já estudou em escola assim se você estudou em uma escola parecida com essa põe aqui nos comentários ou se você estudou nessa escola se você estudou nessa escola põe aqui nos comentários coloca aí pro pessoal ficar sabendo como que era é bacana isso enriquece mais o vídeo pessoal olha que paisagem linda muito legal galera olha isso se vocês gostaram pessoal deixe seu like não esqueça de deixar o like comente aqui embaixo se vocês se vocês gostaram compartilha esse vídeo que é muito importante a gente vem pra esses lugares mostra esses locais conta a história pra que pra vocês não é fácil é difícil a gente sempre vem longe a maioria das vezes é distante a maioria das vezes é distante da onde a gente está da onde a gente mora e eu só peço pra vocês o like isso ajuda muito a gente ao youtube levar nossos vídeos mais pra frente beleza escola da usina santa bárbara tem umas casinhas que hoje ainda tem gente morando umas casinhas bonitinhas tá vendo que era da colônia um jardinzinho olha que legal jardinzinho na frente vai ser aquelas casinhas dos estados unidos tudo aberto do outro lado aqui a estrutura da usina usina santa bárbara do oeste antiga usina santa bárbara do oeste essa é a estrutura onde a mata tomou conta agora olha só uma parede aqui onde a mata tomou conta de tudo e aqui a gente consegue ver mais umas casas esse aqui está no meio da mata realmente a casa está no meio da mata nós vamos tentar entrar lá dentro aí galera vamos tentar entrar aqui dentro olha isso pessoal olha esses detalhes tem arco parte do fundo aqui lá para dentro da mata ali fica o casarão olha aqui a entrada em arco você vê aqui o cipó cipó subindo aqui pela parede olha a grossura dessas raízes aqui é o terraço olha a ferragem olha essa ferragem de época lá de frente a usina aqui vamos entrar por aqui olha essa porta olha essa porta olha o tamanho da porta vamos lá vamos entrar uma lareira olha isso olha isso cara a casa tinha uma lareira o telhado tudo já caído uma boa parte tem umas estruturas de madeira ainda que continua em pé aqui uma lareira muito bacana as janelas olha aqui o taco tudo taco de madeira tudo taco de madeira tá vendo as janelas aqui olha olha essas janelas que bacana galera janela vamos ver um pouco aqui olha lá essa é a visão que temos aqui a mata realmente tomou conta ó aqui pra não passar mosquito né você vai ter um filtro pra não passar mosquito e aqui é um mármore um mármore que parece olha só aquela cena cara que lindo olha isso galera daqui a pouco nós chegar lá aqui ó uma casa realmente muito bacana né meu uma casa muito bonita bem ampla ó o formato aqui em arco olha isso galera muito bacana galera olha isso as madeiras em cima ainda estão resistindo o tempo né vamos continuar aqui ó mais uma porta em arco um quadro de força aqui ó uma porta olha essa porta olha essa porta pessoal olha isso devia ter os detalhes todos em vidro né que você vê aqui o batente olha o batente muito bacana galera e aqui ó olha olha isso aqui a dobradiça né olha o tamanho né da dobradiça tá vendo aqui e aqui embaixo olha o tamanho dessa dobradiça realmente é pra durar aí 200 anos olha só galera do telhado descendo os cipós olha só isso aqui e olha essa visão galera olha essa visão olha só eu quero que você tira uma foto minha aqui também vamos entrar aqui no meio olha só ó olha cara parece linhas cabelos parece que estamos abrindo os cabelos muito bacana olha isso realmente você vê parece está saindo cabelos vários cabelos de cima do telhado vamos chegar mais perto aqui olha aqui no fundo ó tá vendo tem uma caixa d'água ali ali como se fosse um não sei se é um banheirinho vamos ver o que é daqui a pouco vamos lá vamos continuar olha aqui já bastante coisa desabou aqui cara olha tudo desabado aqui meu que era a cozinha cara vamos lá vamos entrar ó galera aqui a cozinha né da casa ó ainda tem as ferragens ó aqui a pia olha só é como se fosse a pia aqui né é ali onde colocava o filtro né olha isso galera janela olha só realmente só a estrutura mesmo você vê o cipó em cima do telhado olha lá tá vendo cipó lá em cima realmente o tempo a natureza tomando conta galera aqui outra parte ó ó aqui você vê tinha uma é parece que tinha prateleiras aqui no meio tá vendo aqui parece que tinha prateleiras no meio você vê as marcas ó tá vendo aqui ó tá vendo olha isso rapaz olha isso cara meu Deus aqui é o quarto ó aqui temos uma como se fosse um guarda-roupa vem pra cá vai pra lá vai você pra frente olha olha esse corredor que sinistro cara tá aqui em cima já vi meu Deus galera olha não olha lá os morcegos olha lá os morcegos pessoal eu quero passar pra lá vai você pra mim não eu tenho medo eu tenho medo eu não vou fazer nada não eles tem um monte eu quero pegar você não olha só é um monte não tem problema eu não vou fazer nada você é louco eles vêm pra cima de mim quero ver eu vou pra cima não vai fazer nada não então vai tem medo eu acho que é rapaz você é louco cara eles vão conseguir morrer a hora deles não deixa papira né olha isso galera olha só cara mais um quarto aqui ó aqui é um quarto também ó você vê o forro aqui embaixo é e aqui ó é como se fosse um guarda roupa tá vendo ah foi embora como se fosse um guarda roupa aqui ó e aí madeira né você vê que ó madeira realmente será que não tem nenhum fundo falso aqui ó com algum tesouro escondido olha a janela olha o detalhe da janela olha lá tá vendo olha o detalhe da janela olha isso galera outra janela com o detalhe é o mesmo ali ó você vê o detalhe ali no canto né tem tipo uma abertura pro lado de fora vamos continuar aqui tem um quartinho pro outro lado eles entraram nesse quartinho carinho eu sei vai lá então vai lá vai lá não sei que não cai nada e aqui mais um quarto olha só tem móveis aqui ó olha só tem móveis aqui a madeira aqui é como se fosse o guarda roupa né guarda roupa aqui ó ó pessoal aqui é o é mais um é como se fosse um armário embutido aqui da do corredor né vamos lá pro outro lado olha esse corredor cara os pisos aqui você vê ó olha os pisos aqui tá vendo mais um quarto vários tipó descendo como naquela e outro cômodo olha isso galera olha aqui olha essa porta olha que macabro isso caramba velho meu é muito grande esse lugar muito grande cara olha aqui a porta é bem diferente aqui tem umas madeiras aqui na porta em cima tanto aqui quanto aqui em cima do batente umas madeiras se posso descendo pela pela árvore pela pelo telhado né vamos leprar o guarda roupa aqui também ó tudo destruído aí galera tudo destruído aqui pra fora vambora tem essa parte de fora aqui ó olha isso pessoal vou atravessar aqui vamos lá aqui aqui é um um depósito alguma coisa assim aqui é a caixa d'água né aqui é baixo eles vêm na minha cara isso é louco galera olha isso aqui cara tem um porão cara a casa tem um porão tá vendo olha lá olha aí galera tem um porão na casa tá vendo é pequeno um porão pequeno você tá vendo as escadas as escadas né e o porão com certeza tá cheio de morcego ali dentro põe lá mais põe mais luz lá ele vai chegar voar né eles vão chegar voar é aí galera pessoal vocês viram a imagem do porão agora né muito bacana galera casa tem um porão olha só muito legal bom pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe seu like comente aqui embaixo se vocês gostaram se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos ainda aperte o sininho que é muito importante também apertar o sininho que assim que o youtube que eu coloco o vídeo no youtube o youtube manda uma notificação pra vocês muito obrigado por assistir até agora até o próximo vídeo tchau tchau até mais